O meu mundo é apartamento D.T. foi mofada e trato Todo dia filé minhão Mesmo bom filé de gato Nindezinho em todo momento Fica em casa, não tome vento Mas eu só fico na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Feliz, não é conhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Feliz Não é conhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrar na portaria Sem filé, sem almofada Por causa da cantoria Mas agora no meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Só mais eu mais lata Tuma louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Feliz Não é conhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Feliz Feliz Não é conhecerás Fique em casa Não tome vento Mas eu só vou ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela mão